O Leonardo Gonçalves, que acompanha o caso aqui de um homem que é suspeito de colocar fogo no carro de um idoso. Léo, boa tarde. Oi, Lóris. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o BG. Imagina só a situação. Por volta das 4 horas da manhã, de domingo pra segunda, um homem teria subido aqui nesse muro, no cantinho desse muro aqui, e jogou aqui na garagem um coquetel Molotov. Olha só como ficou a situação do carro. Completamente destruído, o carro foi incendiado, móveis também se perderam por causa desse atentado aqui na cidade de Anápolis. Inclusive, os bombeiros foram acionados para combater as chamas e aqui no telhado a gente percebe que onde teve mais fogo, as telhas chegaram a derreter. O telhado pegou fogo, mas não ficou somente aqui na garagem, não. Dentro da residência também teve prejuízo. Dona Maria, chega aqui pra conversar com a gente, por gentileza. Aqui tá muito escuro, Lóris. Deixa eu ligar a luz aqui pra gente ver se consegue melhorar aqui. Tá vendo só a situação? Tudo estragado aqui e a senhora, mas o marido, estavam no momento desse incêndio, desse atentado aqui na cidade de Anápolis, aqui na casa da senhora, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós estávamos dormindo. E como que foi tudo? Eu só escutei o estouro e quando estourou eu vi o fogo todinho. Ele levantou, pegou a mangueira, tentou apagar e eu saí correndo pra rua. Tava chovendo, pedindo socorro pra um e outro. Aí que a minha vizinha veio, veio me ajudar a tirar ele daí, senão ele teria se queimado. Ele tem efisema, ele passou mal, o bombeiro teve de levar ele. Ô, moço, nossa, minha casa tá toda destruída, gente. Olho pra vocês, mas tem condições de uma casa ficar desse jeito. Não, não sei nem mais o que fazer. A senhora também tem problema de saúde? Eu tenho asma, sou hipertensa, eu trabalho de doméstica pra me construir minhas coisas, ali acabou tudo. Inclusive, não tá tendo nem como, o cheiro tá muito forte ainda de queimado, não tá tendo nem como a senhora ficar aqui mais, né? Não, não, não tem. Eu tô dormindo na casa do meu filho. A gente fica com medo também de ficar aqui, não sabe direito quem fez isso, o que aconteceu, né? E uma vida inteira de trabalho sendo destruída por poucas horas, pouco tempo. Poucas horas, você não sabe o desespero que é, você vê só as coisas pegando fogo e não dá conta de fazer nada, nada. Não tinha como fazer nada, os bombeiros demoraram, por isso que o fogo lastrou mais. Pois é, agora a gente vai conversar com o seu Valdivino, aqui do lado de fora, novamente a gente vai vir aqui, pra mostrar essa situação, porque esse carro aqui era o ganha-pão do seu Valdivino. O seu Valdivino chega aqui pra conversar com a gente, o senhor usava esse carro aqui para trabalhar, né? Vamos chegar aqui perto do carro pra gente mostrar o carro do senhor. Era, eu fui trabalhar no ganha-pão, não consigo falar. O senhor vê esse carro desse jeito? Na vida inteira, eu perdi poucas horas, né, rapaz? Trabalho de domingo, fui criar na rua. E pedi apoio pra polícia, nem polícia não fez nada. Fui lá, a gente tava correndo, às vezes não deixou eu conversar com o delegado, nem nada, disse que era danos públicos, entendeu? Não entendi, não. E quando o senhor vê essa situação da casa do senhor, do carro... Rapaz, eu não consigo nem falar. É uma situação muito complicada. Eu vou conversar aqui com o filho do casal, esse casal de idosos que mora aqui, o Danilo. Me conta, há alguma suspeita? O que teria acontecido? Quem é essa pessoa? Por que teria feito esse atentado? Quem teria jogado esse coquetel Molotov aqui? Olha, a gente temos a suspeita porque foi umas duas semanas atrás, meu pai sofreu um acidente de carro. E o pessoal, eles vieram aqui pro meu pai poder pagar o carro, né, o conserto do carro. Meu pai falou que queria pagar porque ele é aposentado, ele só ganha um salário que ele teria condição de pagar parcelado. O pessoal não quis, eles queriam dinheiro todo à vista. E mandaram policiais aqui também, um cara da Polícia Civil do Distrito Federal, identificado como policial de lá. Veio aqui, ameaçando meu pai, falou que meu pai ia pagar de qualquer jeito. Conseguiram nossos números de telefone dos familiares, meu, particular da minha mãe. Ligaram pra gente e falaram que todo jeito a gente ia pagar, você entendeu? A gente ia pagar e, de repente, o camarada veio aqui, os vizinhos alertaram a gente que ele tava vindo, tirando foto da nossa residência, né, da residência dos meus pais aqui. Tirando foto deles aqui no final de semana e no domingo, na madrugada, aconteceu. Então, o seu pai teria envolvido no acidente, então, batido no outro carro, prometeu que ia pagar parcelado, que não tem condições de pagar esses 2.400 à vista, 2.500 reais. E, mesmo assim, a suspeita de que, então, essas pessoas teriam feito esse atentado. Sim, sim, a gente acredita que sim, que foram eles, sim, porque as ameaças foram deles. A gente não temos rincha com ninguém, a gente não temos malcriença com ninguém, graças a Deus. Somos pessoas humildes, mas, porém, batalhadeiras, né? Então, a gente acredita, sim, que foram eles, sim. E agora, como é que fica essa situação com o seu pai, sua mãe aqui? A gente vê o desespero deles, inclusive, eles não têm como nem ficar aqui mais. Até o piso foi arrebentado, né? Quebrou bastante com esse incêndio, que agora deixou muito prejuízo. Sim, o prejuízo é gigante. A gente tem o prejuízo da caminhonete dele aí, da caminhonetinha dele, que era o ganha-pão dele, que ele é acrescentável para acrescentar a renda familiar. Infelizmente, agora a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer, porque ele precisa comprar os remédios dele, né? E isso aqui era o acrescento dele, porque os remédios são caros para fizermos pulmonar, para os problemas de saúde deles. E a casa não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Infelizmente, a gente não sabe. O que é mais chateante é porque, como a gente falou agora, a gente foi até a delegacia, o quinto DP, aqui que fica no Recanto do Sol, e, infelizmente, o delegado nem quis nos ouvir, entendeu? Não quis nem nos ouvir e a gente ficou com medo. Eu tive que tirar eles daqui o mais rápido possível, porque eu não sabia até que ponto que esse camarada poderia voltar a fazer alguma coisa. Porque se ele foi capaz de botar fogo, ele é capaz de voltar e fazer algo pior, entendeu? A polícia militar nos deu apoio, mas, porém, a delegacia da Polícia Civil deixou muito a desejar. E o que deixa indignado é que seu pai propôs pagar parcelado e eles não aceitaram, então, e a suspeita é de que queriam pegar esse dinheiro total, o valor total de R$ 2.500. Então, a suspeita é de que essas pessoas teriam, então, praticado esse atentado com coquetel molotov. Sim, sim, foram sim, porque quando eles vieram aqui, meu pai propôs pagar eles, né? Meu pai ainda falou para eles, eu só posso ter uma condição de pagar parcelado e eles não aceitaram. Então, assim, devido à gravidade das ameaças, tanto nos nossos telefones quanto presencial pessoalmente, a gente acreditamos que foram eles, sim. Pois é, inclusive, a polícia esteve aqui, recolheu tanto um boné do suspeito que teria subido do muro para jogar o coquetel, quanto fragmentos desse coquetel molotov. Esses materiais serão periciados e nós vamos continuar acompanhando esse caso para ver o desdobramento, a investigação também da polícia. Eu volto com você no estúdio. Eu tenho um questionamento para fazer sobre esse assunto, segura só um minutinho, Leonardo. Eu vou dar só um recado e volto com o Leonardo, trazendo informação, ou seja, já tem a primeira linha de investigação e chama atenção o fato da polícia não ter se interessado no primeiro momento. Chega alguém lá dizendo, olha, eu suspeito que alguém fez isso, jogou o coquetel molotov aqui em cima do lote, destruiu o carro e a polícia não quis fazer? A polícia não se interessou na hora? Poderia, será que buscaram câmeras na região? Daqui a pouco eu volto a falar com o Leonardo Gonçalves.